Adriana Avelino, tudo bem Adriana? Muito bom dia. Bom dia a todos. É, faça a sua apresentação aí, né? É, onde mora, o que você faz, né? Pros nossos ouvintes. Meu nome é Adriana Avelino, eu sou professora na rede municipal, também atuo como voluntária na Casa de Maria com evangelização de crianças na catequese e foi dentro da evangelização que eu me deparei com alguns fatos, né? Que me levaram a querer concorrer o conselho. Eu sou mãe da Daniele, Paspardelli, sou nascida aqui em Santa Bárbara, do natural de Santa Bárbara do Oeste e tô aí na luta, né? Pra tentar levar e tá à frente do conselho tutelar. É a primeira vez que você vai concorrer? É a segunda vez que eu tô concorrendo. Segunda. Porém, a primeira vez foi mais a critério de experiência mesmo. Certo. Agora, pra saber como que funcionava o critério de escolha, que é todo um processo de escolha, né? Perfeito. Por conta disso, aí eu gostei, né, de como funciona. Fui bem votada a primeira vez. Foi na última vez agora? Isso, tive quase trezentos votos e agora eu decidi voltar, né? E pra tá concorrendo de novo, com agora com a intuito de ser eleita. Certo. E quais são as suas propostas, caso eleita, na área de defesa da criança e do adolescente, Adriana? Olha, nós temos, os conselheiros têm as atribuições deles, né? Então, assim, o que que eu vou me comprometer? A ética, né? Que é fundamental a gente ter ética dentro desse trabalho, que é um trabalho que tem que ter uma, está sempre com informação atualizada sobre o ECA, é saber também, porque o conselho tutelar, ele tem a função de mediador, né? Então, saber como chegar harmoniosamente com as famílias, poder estar explicando, poder estar assessorando e poder estar trabalhando também junto com hospitais, escolas, porque é esse o trabalho do conselheiro, né? Mediar as, tudo que requer é a proteção da criança e do adolescente. Então, eu tô me comprometendo a tá atuando, né? Em prol deste intuito. É, você tá concorrendo com qual número pra eleição desse ano? Meu número é cinquenta e cinco, é Adriana abelindo cinquenta e cinco. É, faça aí, né? O apelo pra que a população possa aí votar, já que é uma eleição facultativa, serão quinze pontos de votação na cidade, as pessoas têm que se atentar qual o local que ela deve votar, né? E também as suas considerações finais aí, né? Na sua participação aqui dentro do Jornal do Brasil, Adriana. Então, primeiramente, quero agradecer o espaço, né? E falar da importância que é escolher um um conselheiro tutelar, porque ele precisa ser preparado, ser capacitado, porque ele vai atuar diretamente com as famílias em prol da defesa do adolescente e da criança. Então, essa importância de votação é uma questão de cidadania, é importante que é uma importância que é pra mim, é pra você, é nossa, né? Porque a partir do momento que a gente for votar, a gente vai participar de uma grande, de um grande momento que é a eleição, é eleger os conselheiros tutelar, porque você elegendo um conselho tutelar que ele está capacitado, você vai garantir o futuro de uma criança, você vai estar ajudando, né? Indiretamente, eu posso não ter filho pequeno mais, mas eu tenho netos, né? Eu tenho uma rede de crianças em volta de mim, é uma questão de cidadania. Então, é importante você sair no dia primeiro, pegar seu título, procurar os lugares de votação e escolher um candidato. E eu sou uma candidata, se você não tiver nenhum candidato, estou me colocando à disposição, Adriana Velino, cinquenta e cinco. E a eleição de um bom conselho tutelar é sinônimo de resguardo dos direitos da criança e do adolescente nos próximos quatro anos, né? Exatamente. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje, boa sorte. Obrigada.